Qual que é o seu pensamento? Não, não, tem por favor, falha assim. Não, assim, quando você... Aguarda aí. Eu quero saber, amigão, qual que é o seu posicionamento? Porque do jeito que tá indo aí, tá ligado? Tá ficando insustentável, mano. A gente quer o time, nós queremos ver o time bem e tudo. Mas o que você tá fazendo aí é uma irresponsabilidade e você não me leva a mão pra falar que você não? É uma burrice, mano. Você não manter uma sequência, mano. Qual que é o seu pensamento? Não, não, tem por favor, falha assim. Não, assim, quando você... Aguarda aí. Eu quero saber, amigão, qual que é o seu posicionamento? Porque do jeito que tá indo aí, tá ligado? Tá ficando insustentável, mano. A gente quer o time, nós queremos ver o time bem e tudo. Mas o que você tá fazendo aí é uma irresponsabilidade e você não me leva a mão pra falar que você não? É uma burrice, mano. Você não manter uma sequência, mano. O time tá vindo bem, sim. Vitoria, mano. Qual que é o seu pensamento? Não, não, tem por favor, falha assim. Não, assim, quando você... Aguarda aí. Eu quero saber, amigão, qual que é o seu posicionamento? Porque do jeito que tá indo aí, tá ligado? Tá ficando insustentável, mano. A gente quer o time... Nós queremos ver o time bem e tudo. Mas o que você tá fazendo aí é uma irresponsabilidade e você não me leva a mão pra falar que você não? É uma burrice, mano. Você não manter uma sequência, mano. O time tá vindo bem, sim. Vitoria... Qual que é o seu pensamento? Não, não, tem por favor, falha assim. Não, assim, quando você... Aguarda aí. Eu quero saber, amigão, qual que é o seu posicionamento? Porque do jeito que tá indo aí, tá ligado? Tá ficando insustentável, mano. A gente quer o time... Nós queremos ver o time bem e tudo. Mas o que você tá fazendo aí é uma irresponsabilidade e você não me leva a mão pra falar que você não? É uma burrice, mano. Você não manter uma sequência, mano. Vitoria, Vitoria, Vitoria...